Damos muito bons dias ao Sr. Gilles Dombeires, cuidador de origem brasileiro, que vai correr dois caballos dele, ele é o Cosechero, e vê a dama em Los Clásicos, José Pedro Ramírez e Ciudad de Montevideo, respectivamente. Bom dia, amigos, e graças por sua presença ante nós. Como está você? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite a conversar, poder conversar com vocês. E muito feliz de a gente estar aqui. Um trabalho, no caso, principalmente do Elo Cosechero, um trabalho de anos. Até ele chegar no patamar que hoje está. E um trabalho recente com a Bela Glória, mas que foi um investimento de um animal já qualificado. E que, graças a Deus, seguiu dando o resultado que a gente gostaria. E também estaremos aqui para representar o Brasil no paro da cidade de Montevideo. Palmares, ou seja, campanha importantíssima de Los Cavallos. O Cosechero se hizo acreedora seis competências, cinco ellas, cinco ellas de origem clássico? Cinco. Uma vitória de turma, que foi a primeira. E aí, a partir daí, por uma questão até de predileção daquilo que a gente acreditava dele, passou a correr só a esfera clássica, que eram distâncias mais alentadas, dois mil, dois e duzentos, dois e quatrocentos. E aí, nós ganhamos o preparatório do Bento do ano passado. Fizemos quinto no Bento do ano passado, que o Copenhagen fez segundo. Ganhamos o encerramento, que seria, acredito eu, referente ao clausura de vocês. Correu ontem, né? E a partir do encerramento nosso, ele se manteve invicto. Nós voltamos em um dois mil metros clássico em que ele bateu o recorde da distância. Viemos no grande PM Bento Gonçalves, que é a nossa segunda maior prova no Rio Grande do Sul, que ele ganhou também de forma consistente, culminando, graças a Deus, na vitória que ele teve no Bento Gonçalves, grupo dois, que é considerado por muitos a prova de areia mais importante do território brasileiro. Eu lhe vi o bacana em Lipotrano de Maronhas, falamos com sua proprietária, com o Fabián, e me encantou, sabe por que me gostou o cabalho? O cabalho tem uma capacidade locomotiva, que já lhe temos falado contigo e já lo gamos recién, pero o outro, é manso como uma oveja, é um cabalho dócil. É bom isso, quando viaja em outro país, quando tem que variar, com um lugar distinto. A adaptação é fundamental, às vezes, não é? É extremamente fundamental a adaptação, né? E ele, nesse sentido, ele é fantástico, ele tem muita tranquilidade, se for na cocheira agora, ele está lá, faceiro com o pasto dele, mas é como assim, parece que ele, em dado momento, a gente sempre falou que ele ia mostrar trabalhos bons, ele sempre teve, desde o Porto, né? E, para ser sincero, só agora, no ano de 2022, praticamente, que nós acreditamos que ele conseguiu colocar em pistas o que ele fazia em trabalhos, né? Então, a gente brinca que o que ele precisou, na verdade, foi amadurecer. E essa maturidade dá a ele uma capacidade fantástica de, quando ele entra na raia, ele sabe que ele não está ali para brincar. Então, ele faz tudo o que é necessário, tudo o que é preciso, com bastante disposição, sob controle, mas, bem disposto, não há má vontade da partida. Ou seja, deixa todo na cancha, né? É um cabalho, um cabalho noble, um cabalho, que, de repente, no trâmite, deixa todo, e defende posições, é a ultrança. Porque na última carrera, eu vi, ganou bem, ganou o clássico que tu dicas, ganou bem, ganou, ganou a la yegua, que corre também, no hipódromo de marinha, esse final de semana. Sim, pero, ganou muito bem, pôs o clássico, e me gusta, a ver, capaz que eu me equivoco, corregime se me equivoco, me gusta parar no trâmite, e traerlo na mitad do lote, em primeira instância, e atropellar. Quizás não, capaz que você me dica que não, que ele gosta correr adelante, decime tu que sabes. É, o, 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 ele é um cabalho, e essa é a vantagem dele, como o senhor já tinha falado, é um cabalho que está na mão, então, assim, obviamente que a gente procura fazer o tempo dele, né? Mas, confesso até, se eu olhar o páreo do Bento, a partida dele foi uma partida bem cumprida, dadas as condições da nossa raia, a nossa raia é muito pesada, e era essa a nossa dúvida, até que a gente falou de adaptação, com relação à raia daqui, porque, é um, querendo ou não, é, é, os prós e os contras, os prós é uma raia mais leve, né? Que, para ele que está acostumado com, com, com o piso de Porto Alegre, que é deveras pesado, ajuda, né? tem uma, e a preocupação de saber se, por ser uma raia mais leve, obviamente uma raia mais firme, se ele ia se adaptar bem com o impacto, porque ele nunca saiu de Porto Alegre, né? Ao contrário, vamos dar um exemplo, o Copenhagen, é um cavalo viajado, correu em Porto Alegre, correu no Rio, correu em São Paulo, em próprio Tarumã, e ele nunca tinha saído, e é aí que a gente fica feliz, que a adaptação dele, aparentemente, se deu de forma perfeita, ele, ele se adaptou, a viagem foi um pouco desgastante para ele, mas ele, em dois dias, ele já estava 100%, e ao que aparentemente indica, ele pegou muito bem a raia, né? E tem, tem, tem descendência para isso, né? Porque é filho de Alcorano, né? E a gente vê os resultados, que os filhos de Alcorano tem nessa raia, ontem o Dom Bimbo, perdeu um clássico em cima do disco, clausura, né? E o próprio atletico é o Colano, ganhador do... Muito boa carreira, Dom Bimbo, com 64kg a cuesta, né? Que carreira? Tiempo de las damas, Tiempo de las damas, de la glória, um campañão, literalmente, como decíamos nós, um campañão, 8 triunfos, não se saía das pistas, e contigo ganhou dois clássicos, né? É, desses 8 triunfos, dois, que os dois últimos, é que foram, de fato, comigo, que eu adquirimos ela para um proprietário paraguai, né? com ela no leilão, e ela era um animal, até aquele momento ali, um animal até média distância, né? O primeiro paro que ele correu pelo proprietário paraguaio, ainda era o treinador anterior que treinava ela, porque a gente adquiriu ela dias antes, né? Que foi no Festival do Protetora, que eu ganhei com o Elo Codeteiro, e aí, era um paro de 1.800, como ela vinha de média distância, ela entrou na reta muito fácil, e aí deu uma esmorecida. E aí, no preparatório do paro das éguas, do Bento, né? No Sirene Lima, e no próprio Sirene Lima, nós conseguimos manter a qualidade do trabalho anterior, e permitir que ela tenha esse cartel de 11 carreiras, e 8 vitórias, 5 ou 6 clássicas, acredito, inclusive entre os machos, né? Acho que ela tem 1.380, que ela ganhou, para cima dos machos, da melhor turma de Porto Alegre, lá, e agora, para cima da melhor turma das fêmeas, salvo a Coguinha Cunhoff Clubs, que obviamente correu o Bento, né? Pablo Rodríguez, que vai ser La Monta, é um excelente jockey, que vem ganhar o último Ramírez, já ganou dois Ramírez, um excelente jinete. E, bueno, então, agradecimento, por tua presença aqui, por atendernos nesses minutos, e, bueno, o melhor para ti, para tus caballos, é o viernes venidero. Obrigado, e até sempre. Agradeço o convite mais uma vez, e muito obrigado, e boa sorte a todos. Boa sorte.